Fala galera, muito boa tarde, eu sou o Pedro da Partiu Arraial, estou aqui em Arraial do Cabo, vou mostrar para vocês nesse sábado pós-carnaval como é que está Arraial do Cabo, estamos andando aqui pela cidade, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o caminho, a gente vai passar por um caminho um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês aqui onde a gente está agora, a gente está na Praça Olivia Vidal, é uma pracinha bem legal aqui, a gente fica embaixo da Praia Grande, é uma pracinha aqui para as crianças, tem quadro de futebol ali do lado, vou mostrar para vocês aqui uma mercearia, Fala Galã, beleza? Show de bola, vou mostrar para vocês aqui uma mercearia que tem aqui chamada de Maracés, e esse cara aqui é o Binho, o Binho ele adora os nossos vídeos, vou filmar ele um pouquinho para vocês verem aqui, boa tarde, boa tarde, boa tarde Binho, aí aí ó, galera vou filmar para o YouTube agora o Binho, e aí Binho, tudo tranquilo? Show de bola galera, o Binho ele é a família dele, acompanha a gente no YouTube, acompanha o Bruno, acompanha a Rebeca também, estamos aí, vamos fazer um vídeo aqui para mostrar um pouquinho a marcearia, pode mostrar Binho? Pode galera, fica aqui na Olivia Vidal, na entrada aqui da cidade, no centro da cidade, e aqui ó, essa marcearia aqui do Binho, tem de tudo galera, tem de tudo mesmo, ela é grandona, tem uma estrutura muito maneira, e a galera que gosta de fazer churrasco igual a mim, aqui tem umas carnes selecionadas mesmo, o Binho sempre separa umas carnes topzera para a galera, ele faz os cortes também, aí você quer fazer um bife só ou dois, tem uns bichos bonitos para caramba, pão de alho, galera que gosta de fazer churrasco, essa carne aqui também ó, que eu gosto muito, muito mesmo, carne de porco já temperada, é deliciosa, tem uns bacons também bonitos para caramba, e é tudo muito, muito limpinho, muito topzera mesmo, tá? Tem aqui também ó, os frios, batata frita, aqui as lasanhas, hambúrguer, esse grill também tem topzera, já comi dele muito aqui, enfim, tem de tudo, na hora que quiser vir aí, precisar falar com o Binho, Binho ó, tamo junto hein, valeu, é nóis, valeu galera, o link vai estar lá no YouTube lá, show, eu vou ver, de vez em quando eu chego e tá passando aqui na frente aqui ó, show de bola, valeu? Galera, show aqui no centro da cidade, só procurar o Binho, beleza? Eu agora vou pegar por um local aqui um pouquinho diferente, vou pegar aqui pela Pitangueira, para vocês verem como é que é a rael por aqui, eu sempre vou ali pela, pelo lado de cá né, pela subida da, da Praia Grande, agora eu vou pegar aqui pela Pitangueira, para vocês verem como é que é a subida aqui, a gente vai sair próximo no restaurante chamado Orla 33, uma churrascaria que ainda não tem aqui, a gente vai passar bem próximo deles, saindo pelo outro lado, a gente vai chegar na entrada né, no início da, da Orla, aquele caminho ali, a gente vai dar lá no início da Orla da Praia Grande, que é onde tem aquela estátua da Flávia Alessandra e tudo mais, e indo por aqui, a gente vai sair na Pitangueira no final né, do, do calçadão da Praia Grande, que é onde tem o restaurante, o Orla 33, para quem não sabe o Orla 33, ele mudou de lugar, ele era no início mesmo ali, aí ele mudou, foi para um local bem maior, muito mais estrutura, lugar topzera, tá lindo demais o restaurante, tá bem legal mesmo, e aí, a gente vai passar em frente a ele agora, show de bola, então vamos lá, vamos andando aqui, aqui na frente vocês vão encontrar, mais a frente aqui, um ponto de referência legal, é o Tupi, a gente vai passar pela, pela avenida, é, Getúlio Vargas, que é a principal de Arraial, aqui é uma, uma rua que corta a cidade praticamente inteira, mais a frente tem uma, uma mercearia, uma marcenaria, união né, a de Manolo, é uma marcenaria muito conhecida aqui em Arraial, e essa aqui é a Vovó Preto, é um dos armadinhos mais antigos de Arraial, tem uma, uma lojinha de, de linha né, cara, acho que deve ter uns 50 anos dessa lojinha aqui, vovó preto, tem uns 50 anos dessa lojinha, tem tudo de linha aqui, de, de costura, tudo se precisarem, tem aqui, próximo da, da passaria Vidal, Eu acho que Pelo menos uns 50 anos Acho que a minha avó comprava aqui Minha bisavó comprava ali Linha, material de tudo, né? Pra costura Show de bola? Vamos nessa Aqui é a Secretaria de Saúde Da cidade Esse aqui é o Galo Ele é o Galo Vai aparecer no YouTube, hein? Vai aparecer pro YouTube Ai, moleque, olha eu Aqui tem uma pousada também Uma arraial E aqui na frente é a marcenaria Marcenaria de Manolo Marcenaria Madeireira União Aí do lado ali É o Tupi Esporte Clube Que é um ginásio que tem aqui Um ginásio esportivo Que é meio referência, galera Joga futebol e tal Então você que tá vindo pra arraial Tá precisando de Algum ponto de referência Você pode usar a vinda de Túlio Vargas Aí galera ali, ó Tô trabalhador, ó Beleza? Tá trabalhando até no sábado Porque a galera não para não Arraial mudou muito, gente Arraial mudou muito Aqui na frente Eu vou mostrar Ah, legal Aqui, ó Pegando a gente E a Tupi Esporte Clube Essa aqui é a principal, né? Falei pra vocês Aí esse aqui é o Tupi Esporte Clube Aqui, ó E aqui na frente tem uma Uma loja Maneira pra caramba Se eu acho que tá aberto Tá aberto É do Paulinho Da Maramutar Vou mostrar pra vocês aqui Opa Aqui Esse aqui também, ó Casa Gaivota É um dos lugares mais antigos Tem arraial Tudo se você precisar de inox Material pra pesca Se você não quiser ir em Cabo Frio Material tudo de inox Você encontra ali Material inoxidável Parafuso inoxidável Parada de pesca Não sei o que Qualquer coisa pra pescaria Você acha ali Ok? Aqui de Túlio Vargas Então a gente tem a Americanas Ali na frente E aqui a Maramutar A loja Maramutar Fala, Paulinho, beleza? Se é o Paulinho Aqui, ó A loja Maramutar Tá filmada na loja aí, Paulinho Beleza? Pro YouTube, beleza? Seu de bola? Galera, mostrar pra vocês aqui um pouquinho É uma loja estilo surf Aquele estilo surfzão Boladão mesmo É o lugar onde eu Geralmente compro Coisa pra skate Pra skate de surf Camisa UV Máscara de snorkel Os bonés irados Vou mostrar um pouquinho pra vocês a loja A galera que curta também Essas roupas mais assim, ó Mais É colorido, né? Estilo andiano Aqui tem muita parada Maneira mesmo Skates pra caramba Tem vários skates irados aqui, ó Vários bonés irados também Tem corta-vento pra caramba Esses corta-ventos são lindos, cara Linda mesmo Dá pena É muito toque É isso aí, ó Tem aqui, ó Máscara de snorkel A galera que precisa Só dá uma olhada Eu comprei esses disso aqui, ó A barraca Comprei a barraca que é muito, muito boa, cara Muito boa Tem óculos de natação também É o que precisa Mandadeira Tem pé de pato, né? É do surf Estrepe, rodinha Tem a parada toda, toda mesmo E é muito maneiro Tem os trucks Aqui, ó Tem mais aqui, ó Só pra vocês Esse aqui Esse aqui é irado Esse aqui é um skatezinho pequenininho também A galera que gosta de surfar É irado, né Paulo? Isso aqui, sabe o que que é? É, esse aqui é um simulador de surf, cara Simulador Esse aqui é importado Maneiro Eu usei tudo do melhor O shape é street line O simulador é black ship Maneiro Usamos o rolamento Que é o... Rolamento do melhor Redbone Redbone é o melhor Galera que quer do skate aí Sabe que red é top Topzera Ficou maneiro, Paulo Maneiro Galera, que vai procurando aí, ó Tem óculos também Os óculos maneiros de bambu também, ó O que Paulo tem aqui É muito, muito irado Esse óculos aí é ondas urbanas Maneiro Ondas urbanas do Felipe Muito bem mesmo Ondas urbanas, que legal Proteção de... O que é... Maneiro E tem as bermudas também, né Eu vi uma da O'Neill aqui, irada Uma da O'Neill que é uma errada também Aí Ela está com bermuda também, ó Dá uma olhada aí, que é irada Funga também, ó Infraestrutura que você precisa Que é uma boa maneira Pena, antiqueda Antiqueda é Galera das antigas É, galera das antigas Galera que gosta Eu comprei uma dessa aqui, ó Uma azul dessa aqui Ah, essa aqui é o meu carro-chefe São as... As famílias do V, né Aqui você queria, ó É Pô, essa daí eu queria Mas vai ter, vai chegar Vai chegar Tem um GG, né, galera Altíssima qualidade Aí, ó Eu tenho uma dessa daí E é muito, muito legal Todas elas têm 50% de UV E essa aqui, além dos 50% Tem 98% de UVA e UVB É uma proteção total Total mesmo Eu tenho uma dessa aí E valeu muito a pena Valeu muito a pena mesmo Bom, galera Chegou aqui em Arraial Está procurando Doutorio Vargas Tupi aqui ao lado Pode chamar a montar Valeu? Paulo Tamo junto Até a próxima É nóis? Valeu, é nóis, hein Vamos continuar ainda Até a Praia Grande Lá, pegar aquela ressaca maneira Na praia lá Isso aí Valeu, abraço É isso aí, galera Vamos continuar seguindo, então Indo em direção Pra Praia Grande Arraial continua mudando, cara As lojas que antes A gente tinha aqui pra Cabo Frio Pra poder fazer compra Agora as lojas estão aqui em Arraial Elas ficaram E o que eu acho mais legal É que muita coisa está acontecendo aqui Muita coisa está mudando Então a gente parou de ficar refém De Cabo Frio De burros A gente pode continuar Aqui em Arraial Tipo, tem hamburguerice aqui Essa Top Burger Eu nunca comi aqui não Mas eu sempre venho aqui E tá lotado Fico aqui, ó Atrás de Tupi Tupi Esporte Clube Esse muro grandão aqui, ó Gigante Tá vendo? Ali na casa Getúlio Vargas Aqui a loja Maramontag E aqui essa hamburgueria Top Burger Galera Eu nunca comi aqui Mas eu só passo aqui todo dia E tá lotado Essa hamburgueria E a qualquer horário mesmo É de manhã De tarde De noite Tá sempre cheio Sempre lotado Isso é muito legal Falei algumas vezes aqui pra galera Na minha época Quando eu era mais novo Só tinha uma Lanchonete Que funcionava aqui Até as 10 Que era a Paladar Que ficava do lado da Igreja Católica E ela só funcionava até as 10 Aos domingos Porque tinha a Missa Que era do lado da Igreja Então a galera esperava A Missa acabar Pra ir lá comer E depois fechava E trick Ali na Praça Do Guarani Que era a única Pizzaria Mamma Mia Pizzaria Mamma Mia Que ficava aberta aí Mas lá você só conseguia comer Enroladinho Ou então pizza Você não conseguia comer Um sanduíche E quando tinha também E o enroladinho lá Porra É porque a gente não trabalhava Né irmão Enroladinho Que no geral Era 2 reais 3 reais Lá já era 5 Sempre era mais caro Porque você chegava No Arraial Não tinha nada Era só ali Não tinha mais nenhum lugar Aberto não Era só lá E hoje você Pô Quer comer qualquer coisa Em qualquer horário Você come aqui em Arraial Isso é muito maneiro Show Bom Você vai ver aqui A Pitangueira Que é Praia Grande Galera Chegando por aqui Tem Igreja Previteriana Que também é uma referência maneira Aqui por trás Ali na frente Você sai Lá na É A frente A direita Você sai lá na 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 Praça do Guarani Também Sai por trás do Guarani E aqui em Arraial Tinham dois clubes bem grandes Né Quer dizer Na verdade 3 né Era o Tupi Era o Guarani O Tupi Que a gente passou por ali agora E o O Guarani E o Apolo Lá na Praia dos Anjos O Apolo chegou a ser campeão Na terceira divisão Do Carioca O Apolo foi E aí Teve um time massa Já aqui Futebol Galera no Arraial Sempre foi muito voltada Para o esporte Há muito tempo A gente teve Equipes de vôlei Muito boas Equipes de futsal Muito boas Eram campeãs Aí regionais Direto Tinha uma galera Aqui que era Jogava vôlei de praia Era o Pedrão E o Marcelo Amigo Esse endemoniado Passar para Depois vai falando Tem um satanás no corpo Só pode Vamos lá Tinha uma galera Aqui que era Que era Que era Que de futsal Não A equipe de futsal Aqui no Arraial Era absurda A galera jogava muita bola Muita bola mesmo Batia de frente Com a galera do São Paulo Do Rio Que tinha patrocínio E tinha a parada toda Então Era muito Era a equipe forte A galera aqui A gente tinha muito talento Tinha surfistas bons Aqui também Tinha Andrezinho Tem o O Vitor Ribas Que é de Cabo Frio Mas aqui era o Eric Ribeli Que foi até WQC WSL Agora Mas era o Antigo Antiga liga de surf Tinha o Michel também Infelizmente Há uns anos atrás Ele faleceu Mas que eram Surfistas promissores Uma galera Mateuzinho Mateuzinho até hoje Surfa pra caramba Abandonou o surf Profissional Foi pra Onda Grande Aquela liga Foi pra Onda Grande Cara A galera surfou muito Enfim Era uma galera top E tudo voltado pro esporte Ela sempre foi muito Muito bom disso Bom Tava ventando pra caramba Vocês podem ver Porque o sudoeste Entrou pesado aqui em Arraela E aqui a gente sai Praia Grande A Orla Praia Grande Vamos chegar aqui Pra vocês verem um pouquinho Orla 33 Chegamos na Praia Grande Vim pelo bairro da Pitangueira Aqui atrás de mim Aqui o Orla 33 E aqui a Orla da Praia Grande Show de bola Vou filmar o Orla 33 Chegando um pouquinho lá Como é que tá A galera aqui Aqui é a Orla da Praia Grande Essa Praia Grande Aqui tem 42km Aproximadamente Tô chegando aí Tô chegando aí Marcelão lá Gerente do Orla Vou mostrar pra vocês aqui Orla 33 Aproximadamente Orla 33 Orla Praia Grande Aproximadamente 42km É muita Muita praia Tem restaurante Aqui na beira da praia Também São bem legais Isso aí é novidade Também por aqui Vou filmar só ali Pra vocês verem Como é que a gente Vou até acelerar um pouquinho O passo aqui Pra vocês verem Como é que é legal Como é que tá a praia Praia Grande Hoje tá Com água bem escura Bem escura mesmo Muita ressaca Ontem tava pior Hoje já deu uma acalmada Mas a água tá muito escura Bem preta Vou filmar aqui Pra vocês verem Como é que tá Aqui ó Beleza Aqui ó Chegando aqui Olha como é que tá a onda Acabando de tudo A água escura pra caramba Água quase preta Muita neblina É isso Os Westsão pegando pesado Aqui em Arraial Show Lá no final Como eu falei com vocês É o início né O início é o final da Orla Enfim Dependendo do lado que você está Mas lá é onde tem A estátua da Flávia Alessandra O início lá né Que a gente fala da Orla E aqui o finalzinho da Orla A gente vai em direção A Orla 33 Vou mostrar pra vocês Como é que tá O restaurante lá Que tá top Eles mudaram Foram pra um lugar maior Tem um tempinho já Foram pra um lugar maior Eles fazem um evento de final de ano Aqui de virada de ano Cara muito maneiro Muito maneiro mesmo Ela que busca algum lugar Pra poder ceiar Pra fazer esse evento aí De virada de ano Junto com a família Porra o espaço deles é absurdo É muito muito legal Vale muito a pena vocês Tirarem um tempinho Pra vir pra cá Quando estiverem em Arraial Pra comer uma carne Pra comer uma costela A costela deles ali Ela descansa Se eu não me engano De um dia pro outro Ela fica ali no fogo baixo Só desenhando Top demais De um dia pro outro Quando você come a costela Ela esmancha na boca O negócio é absurdo mesmo É muito muito bom Vou mostrar pra vocês aqui A estrutura dos caras É fantástica Bem legal Olha aqui o Marcelão ali Olha isso Olha essa costela linda Muito legal Fala Marcelão Vou filmar aqui O estabelecimento pra galera Beleza? Boa tarde A gente vai juntar a galera Se liga só Está ali ó Topzera Olha o ambiente maneiro Como é que é É grandão Aí você pega o seu churrasco ali A vontade Bem legal Fala galera Beleza? Vou mostrar pra vocês A estrutura maneira Olha o espaço Agora o que é mais legal É isso aqui ó Aqui em cima É onde funciona o que? O hambúrguer É onde funciona o hambúrguer Aqui a noite rola um hambúrguer pesado Curte hambúrguer artesanal Aí ó Eu curto pra caramba Gosto muito Nesse espaço aqui ó Subiu as escadas Lá embaixo do restaurante Subiu as escadas aqui ó Você encontra um hambúrguer artesanal Os caras fazem na hora Que absurdo É o burger defumado na lenha E é muito legal E aqui na frente é a praia Pega a praia aqui A noite aqui eles acendem Essas luzes lindas Fica bem legal Bem bacana Show de bola? Então é isso Finalizando aqui o nosso vídeo Praia Grande de ressaca Hoje Arraial Conheceram alguns pontos legais Loja de surf Churrascaria Conheceram o Apolo O Tupi Ali na praia grande Aqui na Noceã da cidade É isso Arraial do Cabo tá top Arraial do Cabo tá crescendo Tem muito pra crescer ainda Tá desenvolvendo Isso é muito Muito, muito legal Tô muito feliz Por tudo que Arraial tá passando Aí tá vivendo Essa experiência maneira Vocês tão vindo pra cá Estão tendo Uns passeios Estruturas Pousadas novas acontecendo Muita coisa nova Estão acontecendo Fico muito, muito feliz A gente veio ao Arraial do Cabo Deve ser o cabista Nasci aqui Fico muito feliz Beleza? Passeios de barco Bugle, quadriciclo Trilhas Fala com a gente A gente trabalha com tudo isso Então a gente pensa Que a gente faz só Os vídeos e o merchan Dos passeios Mas é não A gente vende os passeios também Então Quer fazer passeio com a gente Chama a gente no direct Chama no Instagram Tem o nosso link aqui embaixo Com o nosso contato Nosso telefone Fala com a gente Vamos fazer passeio Com fotos profissionais Novas Partiu? Valeu Partiu Arraial Até a próxima Até mais Até mais O que é isso?